Olá pessoal eu vim indicar para vocês uma suplementação para vocês é fortalecer o sistema imunológico né que agora em momento de pandemia é se torna ainda mais necessário e muitas vezes através da nossa alimentação que muitas vezes nem é boa não conseguimos de forma alguma é gente ele também melhora a questão do estresse que nós estamos tendo muito também a questão do ânimo a questão da memória e também gente ele fortalece muito também a questão do sistema respiratório que também qualquer virose né seja gripe ou outro vírus que a gente venha ter agora a respiração é muito importante então é uma suplementação esse mundo evite family e tenho também de homem né que tem a mesma função que vai fortalecer vocês experimentem